Só pra dar um clima, só pra dar um clima Solta a putaria Aquela cena né, eu deitado Ela com tesão polado, fazendo tudo que nós gosta Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta A mina da... A mina da vila é foda Tá muito, tá muito, tá muito louca de troca Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As mina da vila é foda Tá muito louca de troca Fazendo, fazendo, fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, vai devagar, vai devagar sua gostosa Devagarinho, devagarinho, devagarinho que nós gosta As mina da vila é foda Tá muito louca de troca Ela virou, ela ficou louca Ela virou, ela ficou louca Peguei, machuquei, peguei, machuquei Mostrei como é que faz um homem Agora ela quer Bruninho Beach no sobrenome Agora ela quer o Luluca no sobrenome Agora ela quer, agora ela quer Só pra dar um clima DJ Bruninho Beach E aí GSP, pra mim ser o mais chave São Paulo Aquela cena né, eu deitado Ela com tesão polada Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nós gosta As mina da vila é foda Tá muito louca de droga Vai devagar na piroca Devagarinho que nós gosta As mina da vila é foda Tá muito louca de droga Fazendo, fazendo, fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, vai devagar Vai devagar, só gostosa Devagarinho, devagarinho que nós gosta As mina da vila é foda Tá muito louca de droga Ela virou, ela ficou louca Ela virou, ela ficou louca Peguei, machuquei, peguei, peguei, machuquei Mostrei como é que faz o homem Agora ela quer Bruninho Beach no sobrenome Agora ela quer o Luluca no sobrenome Agora ela quer Agora ela quer Só pra dar um clima DJ Bruninho Beach E aí Gui SP Pra mim ser o mais chave de São Paulo Juntado de sumo e cachorro Juntado de sumo e cachorro